Depois que você treinar, ah tirei 30 minutos para treinar em CGT, beleza, treinou os 30 minutos, o que tu vai fazer agora? Uma dica também, treina boxfight, né, treina boxfight E se você quer melhorar a tua mecânica, te dá uma dica pra tu melhorar, mecânica eu falo a construção, essas coisas, te dá uma dica Lembra que eu falei, tira um montembinho pra treinar, aí você pega os retakes, é o que, high ground que tu quer? Ou é mais mecânica de substituir, colocar e editar, é o que mais ou menos? Acho que os dois que eu tenho dificuldade, pra ver aí Então, faz o seguinte, vamos supor, vou te dar o treinamento dos dois então Pega uma box, cria uma box, vai no criativo, cria uma box, dá uma picaretada Treina assim, não treina só editando não, treina picaretando como se o inimigo tivesse aqui Treina picaretando, aí substitui, aí edita, bota rampa Deixa eu botar o chão, bota rampa Aí troca pra pump, tem que trocar pra pump, porque sempre quando eu botar rampa, troca pra pump Porque quando você for editar rampa, já vai trocar pra pump automaticamente, entendeu? Aí você faz esse treino, quebra, substitui, bota e treina Aí, aí você treina assim, direto, faz uma sessão de dez vezes, faz dez vezes aqui Faz dez vezes, aí repete Aí você quer treinar edição, aí eu tô com dificuldade de fazer essa edição aqui Tô com dificuldade de fazer essa edição aqui, aí tu pega e faz dez vezes, ó Um, dois, três, bota uma musiquinha, mano, não sei se você gosta de, sei lá, música, rock, funk Bota uma musiquinha, escutando e vai treinando, tá ligado? Aí um, dois, faz várias sessões repetidas Agora, retake, que é recuperar high ground Cria uma box, entendeu? Vê os seus melhores retakes, o que você mais usa Tipo, o melhor que eu gosto de usar é isso aqui, ó Eu boto uma rampa, boto a parede aqui e boto o cone, tá ligado? Ou então, eu venho aqui, eu boto assim, eu faço já montando os dois, ó Aquele é assim, sabe? Não sei Aí você edita, sabe fazer? Não, esse eu não sei fazer não Não, eu boto aqui, ó Deixa eu te mostrar como é que é, né? É esse aqui, ó Porque esse retake aqui, pra mim ele é o melhor de todos, por quê? Deixa eu pegar um pouquinho Esse retake aqui, ó Quando eu boto essa parede aqui, eu não boto túnel Geralmente as pessoas fazem túnel, né? Mas quando eu boto essa parede aqui, ele não consegue me travar, ó Agora, se eu fizesse túnel aqui Ó, se eu fizesse túnel aqui, você conseguiria me travar com o chão, ó Bota o chão Isso, você me travaria Agora, quando eu faço Quando eu boto essa parede aqui, ó Assim, você não consegue me travar com o chão, entendeu? E quando eu Chego nessa parte aqui, ó Nessa parte que eu boto o cone e o chão E edito o cone e o chão O cone e o chão O cone e o chão é meu Então, se o cara, ele for Ele não consigo me travar aqui E ele vai mais em cima Ele vai mais em cima Pra me travar aqui Mas ele não vai conseguir Porque esse chão e o fone aqui vai ser meu, entendeu? Então, esse retake aqui, pra mim, ele é a base de todos Ele é o melhor Isso aqui, você pode perceber Todos os proplayers lá de fora usam esse retake Então, eu aconselho muito você a prender ele Você pega aqui, ó Mira nessa pontinha aqui Vem na pontinha aqui Vem na pontinha aqui Vem na pontinha aqui Com a parede Aí, joga a parede pra cá Né? Isso pulando Você pula e joga a parede pra cá E joga o cone E depois emenda o cone aqui E rampa Eu já ensinei esse retake, mas Depois assisti um vídeo meu lá Que eu ensino Que no vídeo é melhor Pra te explicar, né? Pra você ver Que você tá vendo a minha tela aqui Agora você não tá vendo a minha tela Aí, voltando Voltando ao retake Aí você treina Agora tu vai treinar Os seus melhores retakes Que você mais usa Ah, Mike, eu gosto de usar esse retake aqui Eu boto a rampa E faço 180 aqui E volto Então você fica treinando o seu melhor retake, entendeu? Aí treina isso As... É... Substituindo o box E os retakes Depois que você treinar Ah... Tirei 30 minutos pra treinar esses retakes Beleza, treino os 30 minutos O que que tu vai fazer agora? Tu vai lá no Battle Royale Vai no Battle Royale Não precisa ser no Morada Arena não Pode ser no solo normal Porque tem uns caras bonzinhos lá jogando Aí você vai Coleta material Cai no lugar safe Coleta bastante material E o primeiro cara que você for encontrar Tu tenta aplicar aquela técnica dele Porque... Isso você vai tá forçando a... A aprender a usar na prática ali, entendeu? E não ficar só no criativo Você tá aprendendo a usar... A aprender a usar no Battle Royale E conforme isso vai... Vai sair no automático Conforme você tá fazendo isso Vai sair no automático Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau